Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de tetanica Loutar Valles, você que tem raízes bem plantadas nas terras de cultura de Goiás e do Tocantins Sabe apreciar as boas manifestações culturais, artísticas? Pois é, Milton, e por falar nisso, eu gostaria muito de ver uma catira que eu vi aqui Irmãos Florianos, Galvão e Galvãozinho, gostaria muito de ver Pois é, Lu, essa apresentação do Galvão, Galvãozinho e Irmãos Florianos foi fazendo uma música, um desafio Para que dançassem a catira os considerados de Silvânia, um dos melhores grupos de catira do Brasil Vamos lá Vou de casa, meu compadre, eu estou chegando agora Como vai minha comadre, esta destita senhora Vou de fora, meu compadre, não quero que faz demora Vai bem a sua comadre, agora pode ir embora Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto